48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness E aí galera, beleza? Urso Party Gamer na Raya trazer pra vocês A câmera aqui que eu tô mostrando Então galera, eu tô aqui com o AeroFly Eu vou mostrar esses aviãozinhos aqui pra vocês Eu vou mostrar os aviões em filé, que eu acho que é o mais top Esse aqui é o S-260, um dos mais topzinhos que tem E dos mais carinhos também, eu acho Esse aqui é um avião de manobra Até agora eu só sei duas manobras Uma eu sei que é manobra, a outra eu não acho que não é não Esse avião aqui é bem rápido, bem rapidão E quebra rápido também Não, eu tô zoando Vamos ligar a fumacinha aqui Eu tô quebrando porque eu quero, mas vamos voar certão aqui pra vocês verem Vou dar uma voadinha certão É que eu gosto de ver o avião Então vamos lá, ó Uhul, parafuso Vamos fazer um parafusão então Vamos descer no parafuso então Vamos lá Ô desgrama Volta pra cá Tá ficando muito longe Volta Volta com o pai Beleza Vamos lá fazer o parafuso então Fazer o parafuso Ligar a fumaça Então vamos lá Uhul Olha o parafuso lá Eita, quase escapou do dentro Já tá ligado Já tá ligado a fumaça Vou fazer assim então Uhul Uhul Eita, pega Nem via certo Então galera Tem uma manobra que não sei o nome Mas só que é fácil Eu vou colocar ela aí no vídeo Então eu vou colocar ela aí agora pra vocês Beleza Então vamos lá Fica com o vídeo aí Bom E vocês viram o vídeo aí É É uma manobra bem legalzinha E eu tô aprendendo a fazer ela aqui no jogo aqui E eu tô achando bem legal Então vamos ver se eu consigo fazer ela aí né Então vamos lá Começar aqui de novo Tirar a potência do motor Vamos lá Eita, pega Calma aí Aqui eu tava fazendo contra-avião Tava fazendo com 330 330 Eita, vamos lá Vai, vai, vai Eita, esse avião aqui é muito rápido Esse avião aqui é muito rápido, cara Nossa Eita, pega Eita, pega Eita, vai morrendo De novo Vamos colocar ele grande Pegar esse avião aqui Deixar ele grandão Vamos deixar ele grandão aqui Aumentar o tamanho dele Eu acho que fica mais fácil Mas ainda vai vir certinho É, vai tá grandão Essa estradinha aqui também é muito ruim Pelo amor de Deus Vou colocar de lado Vou colocar aqui Pelo amor de Deus Só bate Pelo amor de Deus Só bate Essa câmera ficou ruim Pelo amor de Deus Ó o aviãozinho Dessa mar de bico no chão lá Tá ligado a fumaça Aqui, ó Tá sendo de bico no chão Uhul Vamos pegar o S330 Deixa eu desliga Vamos pegar o S330 então Ele tá aqui do lado já Esse aqui é o S330 Ele é a evolução daquele outro ali Ele é de manoro também Mas eu acho ele é esse aqui Muito mais flex Que aquele lá Cada um tem seu estilo Então eu acho que Não tem avião melhor ou pior Só tem mais potente E mais rápido Então É, eu bato com os dois Então Não tem problema Eu destruo os dois Vamos bater aqui Aí, ó Eu quase Com esse aqui Eu quase consigo Tenha calma Com isso aqui Vamos dessa lá Aqui Peraí Aí Vamos cair de novo Eita, pega É Galera, eu tô Tô percebendo que o canal Tá dando uma parada aí Nas inscrições Mas Vocês estão me ajudando Então Eu agradeço Ai Eu agradeço vocês Deixa o seu like aí Já no vídeo Já tá ajudando Porque Tá bem corridão mesmo Essa semana pra mim Vai ser Natal aí E tal Natal essa semana Tá chegando Final de ano Vai dar trabalho Ó Então já Vai deixando seu like aí Compartilhando E também Não se esqueça Se inscrever no canal Se você é novo Se você já é inscrito Continue inscrito Aqui Não sei se vai melhorar o canal Não sei se vai ficar a mesma coisa Mas A gente tenta melhorar Então Deixa aí O que você tá Achando no canal Se tá bom Muita gente diz aí Que tá bom Mas Não sei O que que é esse aqui É um bagulho pra pilha Que até isso Acho que é Não sei Não sei Esse controle aí Que é do meu tio Ele me emprestou É É dele Esse aqui Ele que Mexia com o tempo No fundo do avião Ele tinha um Cessna Bem grande aí Eu achava muito top Então Completar um aviãozinho Pra mim Vamos pegar esse aqui então Esse avião aqui é muito rápido Eu vou tentar Vou pegar o Cessna aqui rapidinho Vou pegar o Cessna aqui Que o Cessna é louco pra dirigir Ele é bom Ele não é tão ruim não Na verdade Não é o Cessna Porque aqui não tem o Cessna É outro nome que tem nele Mas é parecido Então Ele é bem top Cadê o Cessna Ele é tipo esse sim Mas aqui ele é um pouquinho melhor Tipo Tipo esse Tipo rei É eu acho que não vai ter Ele não é assim Ele tem a asa em cima Assim Então fica Ele não vai ter aqui mesmo É tipo esse Esse aqui Esse aqui é o táxi Vamos pegar esse táxi aqui mesmo Mas Também não é esse o Cessna É outro Oxe Eu não sei Volta Aí ó Ele tá seguindo Você viu umzinho aqui É filézinho pra caramba Quebrou Ele quase não faz fumaça Olha empinando pra vocês Tentar pousar um avião aqui Vamos tentar pousar um avião Pra gente acabar Essa gameplay Tentar ver aqui pra tudo certo Aquele filézinho Beleza Vamos voltar aqui então pra pousar Mas então galera Eu já vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Pra Pra ajudar ele Na distribuição desse vídeo Beleza? E eu não pousei Porque ele estragou Quando dá essa história Que ele estraga Mas É isso aí Tem um avião de lado? Que chato Então Vamos pegar o último avião aqui Que eu acho que é o mais filézinho do jogo Pra dar uma zoadinha assim Cadê? Tá aqui Deixa eu ver se tá aqui Não acho que não Acho que tá aqui nesse Jets Não 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 está aqui É isso aqui é legal Esse daqui também Aquele é bem grandão Esse aqui é aquele dos Bombeador do Do No 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 True Scully Que tamanho que é esse aqui? True Scully Então é tipo Eita pega Olha lá Que massa Peraí Volta lá Esse aqui então É um True Scully Então ele é tipo Real Scully É Freight Não Smoke Smoke E Web E aí Carpite É oito Aí ele só abre A coisinha ali E break Vamos lá então O que é que o lá Que é o bagulho lá atrás E lá aqui embaixo Quando acelera O que é que o lá Tá Vamos pisar no freio então Para acelerar Vamos lá Que é preciso ser grande Vai galera Eu já vou fazer um exemplo aqui então Até a próxima Tchau